Sou Eula Gomes, psicóloga, pós-graduada em Neuropsicologia, em Psicologia Organizacional e do Trabalho e Mestra em Psicosomática. Escolhi a Psicologia por acreditar na importância do cuidado com a saúde mental e quando a Psicologia pode potencializar o crescimento e o bem-estar dessas pessoas que utilizam seus serviços. Escolhi a Alphunipac devido à sua estrutura, aos seus laboratórios, eventos direcionados, professores, mestres e doutores que me encantaram desde o início. A Alphunipac reafirmou aquilo que eu já tinha tido de impressão no primeiro contato. Fui orientada, guiada pelos melhores profissionais do mercado, aqueles que se tornaram referências para o futuro profissional. Eu tive acesso a laboratórios, a eventos que me deram segurança para atuar assim que me formei. A Alphunipac reafirma seu compromisso com a qualidade de ensino ao contratar para sua grada de colaboradores egressos. Assim, dando oportunidade a esses profissionais de estarem atuando naquele mesmo lugar onde começaram os seus primeiros passos acadêmicos. Agora, eu quero convidar você, aluno do ensino médio, que deseja fazer um curso superior, que deseja cursar psicologia, a vir para uma faculdade que te ofereça estrutura, que te ofereça direcionamento para ser um profissional de futuro. Atesto isso ao perceber o quanto essa faculdade me proporcionou crescimento. Venha fazer psicologia na Alphunipac. Atleta-alphunipac. O que é isso?